Houve, de facto, um alinhamento primeiro estratégico entre a Câmara Municipal do Porto e de Lisboa para a feitura deste decreto-lei e houve vontade política para que definitivamente se regulasse o problema das Polícias Municipais do Porto e de Lisboa. Este decreto-lei não dá às Polícias Municipais do Porto e de Lisboa competências específicas ou competências distintas do que a Lei 19.2004 diz. Venho apenas clarificar as proveniências dos agentes da Polícia Municipal e dizer claramente que os agentes da Polícia Municipal do Porto e de Lisboa são elementos da Polícia de Segurança Pública que ficam cá em comissão de serviço. Vem definir a forma do staffing e da forma que a Câmara terá, quais são os processos que a Câmara terá que atravessar para requisitar novos Polícias à Polícia de Segurança Pública e basicamente é um decreto-lei que vem regulamentar o funcionamento da Casa. Atendendo à proveniência dos elementos, a estrutura da Polícia Municipal do Porto e de Lisboa terá que ser uma estrutura que em tudo se assemelhe às estruturas dos comandos territoriais de Polícia de Segurança Pública. Aproximá-las às funções da Polícia de Segurança Pública no que a ordem administrativa diz respeito. Por último, convém relevar que este decreto-lei também vem estipular uma nova forma de colaboração interforças. Está neste momento em discussão e está neste caso na Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública um contrato interadministrativo que também é resultante deste decreto-lei que vai criar os instrumentos de colaboração entre a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Municipal do Porto e de Lisboa. A Polícia Municipal tem neste momento 119 elementos e terá 213 em 2018. Esta era uma velha guerra e queria aqui saudar o anterior Executivo que se empenhou muito juntamente com Lisboa em definir bem essas regras. Esse assunto também está resolvido e, portanto, creio que teremos aqui no âmbito da valorização das competências da Polícia Municipal um aspecto muito positivo e que há muito vinha sendo reclamado por Porto e Lisboa. Este reforço do contingente que teremos da Polícia Municipal é muito representativo do esforço que a cidade tem que fazer nesta matéria.